A gente tem que ganhar, você consegue, você é o cara, entendeu? Você é o cara, vamos lá, grita aí, vamos! Pra que fosse isso? Vai, tá começando mais um Papo de Baiano. Pessoal, vamos curtir os vídeos aí, se inscrever no canal, pode só apertar se inscrever aí. E hoje o programa é um oferecimento do Calçado do Brasil. O calçado do nosso amigo Carlão, que atende todo o pessoal da região aí da Vila Brasil, uma pessoa humilde, né? Obrigado aí, Carlão, pelo prêmio. É um bulé, né, Sr. José? Vai dar um bulé aí pra quem compartilhar esse vídeo, você vai concorrendo a um bulé. E hoje, como de costume, vamos chamar ele, ele que é meu reservinha. Ele que toma uns franguinha aí, de vez em quando, é normal. E ele que passou do teste pra Londrina. Vem pra cá, Léo. Léo goleiro, Léo Borges. Você é meu pô? Você é meu pô, né? Não. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu reservinha. Quando ele vem jogar no gol, eu jogo na linha pra dar um moralzinho, eu falei. E aí, Léo, fala uma boa noite aí. Boa noite, galera. Como é que você começou a jogar lá com a gente, lá? É, eu tava assistindo um jogo ali de domingo, daí o Wagner chamou ele pra jogar no gol, que tinha faltado do goleiro, que não era eu, acho que era seu cido, né? Acho que era. Daí ele falou, eu acho que eu queria jogar, daí eu... Será que até com o leite, assim, uns 13 anos? Tinha uns 15. Tinha uns 13, 12. Então, faz uns dois anos que você joga lá. É, por aí. E a posição? Goleiro. Goleiro, né? Porque você jogou na linha o último jogo aí, você foi muito pitiçado. Pode bater de você lá, né? Agora, aquela perguntinha, a bola de ouro. Quem é o cara que você vai eleger o melhor jogador de 2015? Aquele que você fala, eu gosto de jogar com ele, ele é meu parceiro. Eu tenho orgulho de jogar aquele cara lá. O Tampinha. O Tampinha? O Tampinha. É, só porque é seu tio, né, sem vergonha. Então, o primeiro eu boto pro Tampinha e falo, Tampinha joga muito mesmo. Ele só pega o time rápido, porque ele só perde, mas ele joga muito. Então, agora eu vou pedir pra você fazer um sorteio. A Coca-Cola do Mototax da Brasil. Que você deu pra nós aí uma coquinha, um quartinho de coca aí, um escarço. Vamos lá fazer o sorteio aí. Você viu os nomes aí, você viu o cortando. Não vai pegar o santo, não, porque é que tem o nome do santo aqui. É só diferente, pelo amor de Deus, hein? Marleno Messias, gatinha. Eeeeeee! Voltando do intervalo, falar do jogo que aconteceu dia 27 do 12. É o primeiro programa do ano, mas não é o primeiro jogo do ano. Um jogo que foi 9 a 2. Um jogo, eu acho que um dos jogos mais fáceis do ano aí. Um tiro super, foi muito superior ao outro. É, vamos dar o primeiro aviso. Boa noite, José. Boa noite, Baiano. Boa noite aí, o nosso goleiro aí, que tá aí participando do programa hoje. Boa noite a você aí. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa. Boa noite com a presença dele, o Lili. Boa noite, Lili. Muito boa noite aí, Diego Augusto. E Lili, já pode falar do jogo aí. Eu não gosto de ser técnico não, mas... Eu tava no lugar do Sandro, ele me pediu ali. Eu gosto mais de jogar, brincar. O pessoal ali não merece muito os técnicos ali, então eu não gosto muito de ficar como técnico ali. Mas como o Sandro me deu esse cargo, nos domingos ele não pôde vir. E o Guaralho me ajudou muito, né? Sair com um time muito bom. Como eu sempre digo, quando eu tô no gol, o setor que eu tenho que arrumar é o defensivo. Arrumou o defensivo, deslancha fazer gol. Então eu não vou dar nota, eu vou dar o parabéns aí, o Batata, o Matheus, o Eduardo, o Tute, o Renan, o Chico. Nota 10 pra eles, que passou duas boas, foi 9x2 lá, duas boas lá. Espirrado, acho que o Thiago fez um, não sei quem fez o outro. Parabéns. E aí, o que acontece? Sobrou pro Carlos e pro Dêner terminar o jogo. Os dois dominou, o jogo vem na frente. Arrumou atrás, os dois dominou. O Carlão fez cinco gols, né? Tá de parabéns. Eu catei muito bem no gol aquele dia, né? Eu só quero dizer, o jogo foi fácil. Foi fácil, foi um jogo fácil, o último jogo do ano aí. É só isso que eu quero dizer aí, um ótimo jogo, mas foi fácil. Arrumou o setor na específica, o que já era. Não tem. Aí tudo, tudo, parabéns. Agora eu vou passar a palavra ao José pra falar do jogo aí, que perdeu de 9x2. Pode falar aí, José. É, primeiramente, foi um jogo muito bom, né? Um jogo corrido. O jogo foi 9x2 pro time do Baiano, né? Não lembro nem o colete que ele tava, qual que era? Verde. Verde, o colete verde venceu de 9x2. Um jogo muito bom, né? Vou falar aqui a escalação rapidamente. Seu aparecido no gol, Paulinha ali de zagueiro, o Leozinho, o Léo goleiro, jogou um pouquinho na linha lá. O barriga de Papai Noel, né? Graças a Deus que já passou o Papai Noel, ficou tudo pra trás. O cara tá muito gordo, hein? Barriga muito grande ali. O Renan jogou também. O Renan jogou. 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 O Juan jogou também. O Lucas. O Thiago. Os dois gols foram do Thiago. Mas tá fraquinho. Tá muito fraquinho o Thiago. Mas nós fez o cara um craque na minha linha. Fazer o quê, né? Agora nós temos que aguentar isso aí. Tá muito fraquinho. Tá faltando muito domínio de bola pra esse cara aí. Muito domínio de bola e visão de jogo. Porque correria ele tem bastante. Mas se fosse pra correr ganhar esse jogo, vai lá correr com aqueles caras lá da Jamaica lá ganharam muito mais. Mostela Putorius Furo. O Furão. Aí um programa meio rápido hoje. Pode dar uma boa noite aí? Uma boa noite aí. Agradeço a todos aí. Que esse ano 2016 seja um bom ano pra todos os boleiros ali da Vida Brasil do Campos Andreata. Boa noite, Lili. Boa noite, Diego. O nosso goleiro brilhou hoje e fez a diferença.